E aí pessoal, quem lembra aí no Brasil, final dos anos 80 talvez, começo dos anos 90, não me lembro bem a data, mas isso aqui que você está vendo aqui, é uma fila para colocar combustível. Primo, conta aí, quantos dias está na cola aí? Já teremos cinco dias. Cinco dias? Então, os amigos estão aqui cinco dias já na fila, a população vem reclamando bastante do contrabando de gasolina, que a gasolina não chega aí no posto, e quando chega, só no ajo, tem que pagar mais, senão não leva. Então tem que ficar aqui cinco dias esperando na fila. Estou aqui no posto, então na verdade é isso aí, aos poucos o país vem se sucateando, vem parando, população na mão do Maduro, o Maduro entrega uma comidinha aí, sem dinheiro, ainda existe produto nas prateleiras, mas a população reclamando muito. Pessoal, resumindo então, está difícil de chegar a gasolina aqui, o preço continua barato, mas a população não tem acesso porque tem o ajo. Então o cara fica negociando o preço, e numa bomba secreta aí eles conseguem encher o tanque. Quem não quer pagar a ajo fica lá, cinco dias na fila. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Bom, pessoal, estou aqui chegando em Baracaibo, e a polícia não permite que você atravesse a ponte de bicicleta. Aí estou chegando aqui, ó, nosso amigo aí que encontrei ontem, bem na entradinha da ponte aí, ele disse, não, Aurelio, ele está conversando, pronto, aí a bicicleta já está aqui atrás, ó, e vamos aí cruzar a ponte. Graças, Ernesto. Ok. Pessoal, aqui em Maracaibo, com o meu amigo Helio, acabei de conhecê-lo. Vamos fazer um tour na cidade, então te convido pra vir com a gente. Olha, o país definitivamente está um ajudo de ação, cara. Tudo precisa de manutenção, desde o asfalto aqui, que a gente está trafegando na cidade, na estrada, a qualquer lugar. E os prédios, cara, tudo abandonado, bicho. Tudo abandonado, fechado. E aos poucos vai caindo aos pedaços, né? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto